e uma curiosidade que eu tava uma dessas cidades aí que eu tava fazendo show você tava um dia antes, enfim e eu tenho uma curiosidade, eu nunca perguntei pra você porque você tinha aquela sua piada do pombo, né prefiro com pombo e tal tinha não, ainda tenho, tá bom você leva o pombo aqui, você vai pro Hilario você leva o pombo, como é que você leva o pombo na viagem pra pegar avião ou você joga o pombo e ele vai te encontrar lá no aeroporto irmão, você sabe onde é ele bota uma carta na asa do pombo com o endereço do Hilario como é que você leva um pombo irmão, aquela desgraçada Luiz Amel não deixa fazer mais, né então eu não faço mais Luiz Amel proibiu? não pode mais fazer mais com animal na verdade quando eu fazia, já não podia, mas ninguém sabia o negócio foi divulgar é, o pessoal começou a falar demais e aí eu ia nos comidas comidas mesmo, comidas não deixavam fazer eles falavam que não, não pode ter animal aqui porque tem comida e nem é purista, tá ligado? tipo, não pode ter animal porque não pode ter animal em lugar em teatro, né? mas fala, tá bom, tá bom já desde quando você fazia, já não podia é, é bagulho do circo, né? você que sabe é, isso veio por causa do acidente do circo Vostok lá atrás, acho que em 98 que um leão pegou uma criança e fez de bolinha tipo, pegou aí nossa você achou que era coitado dos animais, quer dizer é por causa da gente não, mano, isso foi um bagulho muito foda porque tava tendo um intervalo do circo primeiro pro segundo ato e aí os leões ficavam pra entrar no segundo ato que tem um intervalo justamente pra montar, né? aquela arena no picadeiro colocar as grades e o cacete cara, o pai foi passando com a criança o leão deu uma patada ele colocou a pata pela grade ele puxou tão forte a criança que deformou a grade e aí ele ficou brincando pro leão dizem que não é a intenção de matar, né? de brincar e aí nisso que o Roy do Siegfried Roy se fodeu, né? dos tigres dos tigres e aí, mano, depois disso proibiu e foi uma treta, assim eu era, cara sei lá, acho que eu era adolescente ainda é, tinha que você brincar de lutinha com a sua mulher e dar uma contovelada, né? assim, quer dizer ai, tava brincando nossa, que beleza mais uma, hein? cara, mas vou te falar eu acho, puta eu trabalhei com pombo quando eu tava começando tinha uns 14, 13 anos não é muito ruim é muito ruim uma vez tava pra entrar em cena o pombo cagou na minha mão é muito ruim não, é ruim mesmo o problema de pomba é que você fica tenso pra caralho durante o todo, né? você fica tenso você vai aparecer morto porque uma vez você fez isso já é, também porque era a única piada boa que você tinha na época também você só tinha essa do pomba e você ficava gastando até chegar na do pomba a piada era boa antes de ter o pombo de verdade, tá? essa piada é muito boa eu pus o pombo de verdade porque eu pensei pô, se já é um pombo de verdade então eu não sei se já mas então você não faz só faz não usa mais o pombo não, só o de mentira agora conta a vez que aconteceu lá no Hilarious ABC ah, tá é que tem duas tragédias com o pombo uma ele foi aparecer a hora que ele foi aparecer eu falei rapaz o cabecinha tá meio caído é a última piada do show que eu falava que é o callback é que ele é com o pombo, né? aí eu perguntava pro meu sogro fiz uma mágica pra ele e aí, você gostou da mágica? aí eu falava que ele é com o pombo aí eu rasgava o jornal e saiu o pombo de verdade aí eu rasguei o jornal e só veio a pombo rasgou o pombo aí eu fiquei assim eu falei puta porra eita aí eu comecei já ficou tristão porque eu amava o pombo, né? aí eu fiquei tristão como é que era o nome do pombo? entende o que morreu era o Cleberson ah, ele tava morto não era coma ele já tava morto não era o quê? ele já tava morto não era coma como assim coma? ele não tava em coma tipo meio... eu acho que ele morreu tipo assim quando eu pus ele pra fazer a mágica ele tava vivo ele morreu dentro do processinho o show tava tão bom que o pombo falou eu desisto eu não me recuso a fazer parte disso o pombo fez aqui toda vez isso aí eu fiquei rapaz aí a piada eu falava aqui era com o pombo soltava o pombo de verdade voava, voltava aqui na minha mão coisa mais linda, né? quando ele voltava na mão aí eu, porra fechei o jornal falei assim valeu, gente! e saí pro camarim tristão assoprando o pombo assim tentando fazer uma respiração boca a boca e, porra boca a bico boca a bico eu sentei tudo ressuscitado soltei a carinha dele vai que era calor sei lá aí o Chesma tava comigo ainda rindo pra caralho filho da puta eu chateado não, eu chorei fui embora paramos no meio da estrada enterrei o pombo assim tristão mesmo triste aí a outra pombo aí depois quando o Clebson morreu eu pensei assim porra vou fazer só mais uma vez essa mágica gravar e depois não faço mais porque, porra não dá pra ficar fazendo mágica com pombo também porra, coitado aí aí eu peguei tinha Maria, né que era um casal que é Maria porque Ave Maria, né é ótimo nome é bom mesmo isso eu gostava eu pedi com bem isso daqui opa com rima aí aí eu falei vou gravar a última vez vou no Lário aí treinei ela pra caralho ficava em casa treinando ela pra caralho joga, vai e volta joga joga voa pra caralho volta na mão coisa linda assim podia perder esse tempo escrevendo, né só escrever piada irmão, mas um pombo que joga e volta isso é muito melhor que qualquer piada pombo merangue volta aí aí o beleza aí fui no Lário, né fui testar beleza, pô fiz a piada tudo na hora que eu fiz o pombo aparecer ele voou assim, ó ele voou e a hora que ele viu a luz eu acho que foi a oportunidade da vida dele que eu falei assim mano, que se foda e aí ele foi embora e foi diretão pra cozinha do Hilares assim, ó entrou direto na cozinha assim, um crime horrível assim eu só peguei e falei assim gente ninguém pede asinha, hein aí volta o garçom com o pombo segurando o pombo em cima da bandeja assim, mano por que ele tá fazendo a bandeja desse vídeo da puta? legal, é só o cara é o tempo dele porra caralho é o único que eu fiz é certo ele veio servir o pombo de moda aí me dá o pombo aqui eu faço, gente vou fazer o seguinte eu vou gravar de novo eu vou cortar essa parte no vídeo aqui e que se foda aí eu faço de novo aí no vídeo tá maravilhoso